Fala galera! Beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo E meus amigos, hoje nós vamos gravar uma cidizada Já tá como? Na futra aí tá maluca ali Os caras tão quebrando a nossa cara aqui E nós vamos tentar descontar O que que pega? Se eu conseguir pegar essa casinha aqui Ou essa aqui, né? É verdade também Tem alguém tacando aqui, tá? Isso daqui Quem faz esse trabalho aqui, meus queridos O C Prometo o Garão aqui também Tá? Acho que não Eu sou aqui com o Hakone e Camila Eu guardo o Garão que eu vou dar dele Pelo que eu tô vendo aqui, porque essa build é forte Os caras tão espancando a gente aqui O líderzinho de DF É bom, porque eu tô na seara lá Pra poder me dar muito dano Não vai ignorar minha defesa, então acho que é bem ok A Camila ajuda bastante nesse ponto aqui E qualquer críticozinho que ela toma, ela sai, né? Do seu controle de grupo E o Hakonezão vai ajudar a gente a limpar as instâncias também Além de tudo Então eu vou bufar o macaco Eu vou explicar por quê Porque eu quero muito que esse macaco tenha Líder a buff de speech Pra ele poder jogar mais vezes Batendo Vai tacar no macaquinho mesmo Eu concordo que são netfives nesse combo aqui E assim, não tem muito como substituir esses caras aqui não Eles são muito fortes no que eles fazem, de fato Ah, e se você mais uma vez está ouvindo a minha voz Tá achando meio estranho É porque nós estamos com um setupzinho novo aqui É, a gente trocou o nosso microfone Tocou o microfone de um pouquinho Melhor do que a gente tinha antes Então deu uma melhoradinha aqui nos nossos equipamentos Talvez eu vou bufar ele mesmo Ele vai devolver o Deathbreak, mas whatever É uma caminha, tá ligado? Não, ele não vai devolver o Deathbreak, mas não é uma caminha, tá ligado? Não, ele não vai devolver o Deathbreak, mas não é uma caminha Só para falecer A caminha está ali para ser um poste Então play e vamos ver que não Para quem tem o Macaco de Fogo Nesse time, contra esse time já é bem fácil A Camille então, bota os dois lá Ó, vamos Pegamos a primeira torre Vamos nessa daqui agora Ah, e o foda é que agora eu gastei, né mesmo? Posso fazer aqui O Black Baron assurmei ele Tá Eu pensei para o Outspeed aqui Deixa eu ver esse time de baixo Deixa eu botar aqui Tia Ninha Legzada Qual que é a ideia? Matar primeiro de cara o Gemini E se a gente conseguir matar o bichinho O... O... O que chama? Gini Aí é lucro demais Aí a gente ganhou a partida O Black conseguir stunar a bichinha de fogo também Melhor ainda Resistência Legal Eu consegui matar dois aqui, eu tô feio Tá, matei um Foi ok Porque ele me stunou Então eu vou tentar matar ele aqui agora Mata Beleza Ele não reseta na ela, a gente fica mais tranquilo É agora ok Ela vai ficar dando dote com uma maluca Vai Mas pelo menos O meu Galion Tecnicamente falando Tem vantagem aqui Então ele vai ter um pouco mais de resistência Para me fornecer Se ele der um proca aqui agora Ele já ganha a partida para nós Foi quanto essa aí que ela tá disposta a procar agora? Nada Tá disposta a procar A gente tá disposto a ganhar Bora Agora Já tem alguém lutando aqui Já tem alguém lutando aqui Tá aqui Tá, eu vou deixar os notinhos tacar ali Já vou focar aqui então Eu gosto O básico pra quem não sabe Esse combo é perfeito Contra essa defesa Lógico que pode dar merda Se o Orel Estudar né Dá um proca louco dele Tá Vou atacar nessa daqui Essa daqui eu vou para aquele ataque básico aqui também Vou para competir na Speed O que eu posso perder E pode me quebrar muito Mas a minha ideia é levar 4 modos de água Para tipo Meio que ele pode me quebrar Mas ao mesmo tempo A chance maior dele de matar é um cara né E o Mata ele também Conseguimos ganhar na Speed Geralmente a galera não coloca as melhores unhas no Orel Então isso me dá uma vantagenzinha aqui Matei o maior risco que é o ninja de água E agora meio que fica o Garon né E o Garon tipo assim Ainda é forte Ainda é chato lutar contra Mas ele é de fogo né Então a chance dele matar esses 3 aqui O poder frio que foi ele Então agora nós já vamos Sem falo ali E Ip Caral da massa Sobrou o Orel contra o mundo Orelzinho Ó pra bola E muito o que ele fazia Tá Mais uma aqui Essa aqui agora Será que eu posso dar Obre isso aqui Sim Mas Tem mais um possível combo aqui O que foi Leninha Essa linda Ela tá de Will e Reven Ele já tá aqui bem molado Com ele dando Death Breaking Ice De Shield Will Só preciso de mais um bicho de Will E eu já sei quem que eu vou levar E ele É Conradão porra Ele mesmo Podia levar o Leader Speed aqui também Mas eu não preciso O Arraial é que ele vai jogar primeiro Tá ligado Qual que é a ideia do Conrad Finalizar de cara Esse Bárbaro Que vai ser cabeloso Tem um Shield Will ali Tirou só minha Shield Todos os 3 são razoavelmente tanques Ok O Bárbaro ainda não jogou Isso é péssimo pra mim Mas pelo menos eu consigo ganhar Esses dois aqui E agora eu vou pra Life Steel Nossa O que que eu vou fazer Eu vou ativar esse trocar aqui agora Porque agora eu meto um Shield pra galerinha aqui Pra gente não morrer fácil Como esse Bárbaro tá bem lento Eu vou tacar um Slow nele Nossa Nossa Tá lento Mas tá bravo o menino Tac break Um stun por favor Isso Lembrando que a segunda skill Do meu Lua Também stunna E não stunou ali O que é pior pra mim Calma Sem proc Sem proc Sem proc Sem proc Sem proc Sem proc Agora o Lua Contra o mundo O Lua não ganha O meu problema foi O cara tava tão lento Mas tão lento Que nem assim Eu consegui ganhar Se ele fosse um pouco mais rápido Com o Bárbaro dele Teria dado pro Lua jogar O Lua ter ido A Death Break E a gente poderia ter ganho Mas ok Fizemos uma cagadinha aqui O que que eu posso levar aqui agora Ih, esse bicho tá sem runo aqui Olha só Peguei agora Ele é uma ótima opção aqui Porque ele tem total condição De matar Ó Dois Ele não toma o Death Break O que é pior Tá um Blade Essa é boa Tanto HP Não, mas tem uma Speed Ok Fazer 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 Um as barra louca Testá-lo aqui Hum, não sei Dá pra mim botar o Budozer aqui Mas eu vou O Budozer mata aquele bicho Eu tô com o pessoal pode apanhar Pra aquele bicho Dá até melhor, né? Não tem nada por enquanto Ou pode ser E de HP pra gente ficar um pouquinho mais tanker Eu tenho Shield Will Ele acertou meu Cooper O que é péssimo pra mim Mas ok O foda é O Cooper ele ainda pode me quebrar aqui Ok, vai reduzir minha barra Mas ao mesmo tempo ele... Ih, então misturou Ele ainda deixa um pouquinho da minha barra Nossa, eu vou perder isso aqui de novo, sério Pera Deixa eu tirar um bot Tuna, por favor Boa Porradinha aqui pra eu conseguir matar ele depois Meu Deus, mano Para de stunar logo o Cooper, véi Deus do céu, véi Olha isso Não consigo Eu vou perder isso aqui ainda Perdi O Cooper tomou dois stuns, mano Eu tô ficando tiltado O que eu posso fazer aqui agora? De pensar Será que com as duas gemas isso aqui rola? Então vamos pedir Alguma outra ideia de speed pras estrelas Eu vou com um bit de fogo aqui, né? Deus do céu Pra dar o outspeed Tá louco Eu queria tentar isso daqui Porque se ele der o ataque bolado Se ele der o deathbreak em um dos dois Eu consigo virar depois Se ele for a Catriona eu mato um deles depois Não problema não Vamos ver Agora você não trola, né? Entendi Rouba, 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 rouba Depois você não se... Não Tudo bem Não quero te roubar mais, não Meu Deus, bicho Tem uns jogos que eu falo pra você Tem hora que você... Trajada, trajada, trajada Mas parece que o oro Não quer deixar você ganhar de jeito nenhum Morreu E aí De dois ataques ali E batata Tá bom, tá bom Acontece Conseguimos conquistar essa casa Pronto Aí agora Vou conquistar essa casa aqui Pra gente poder Vou essa daqui O ideal Era pegar desse amarelo, né? Porque o amarelo tá ganhando por muito Não que seria ruim A gente conquistar essa aqui também Pra liberar essa Mas parece que o vermelho Vai pegar ela ali já já O amarelo Mesmo que o amarelo É que Esse ponto Se a casa é vermelha For gente boa A gente consegue resolver isso aqui Quebraram eles um pouquinho Hum Thank you Esse aqui é um chassum Eu acho que eu posso tocar esse aqui Já vale Acabaram meus quatro estrelas Já pô A gente tá tacando aqui Então Aqui Nós vamos de Avares Pera aí Cadê meu Avares Você Cadê minha Minha Bastard O Avares tá aqui Pensar Res Não é um Essa líder de res Não se pá Até melhor do que a líder de def Porque quem vai tomar mais porrada aqui É o Laika E o Laika tem no Ele tem quase 100% de res Ele com 100% de res Ajuda razoavelmente bem Resolver esse problema E é foda que eu não fico tomando também Esse green city Da chassum chato pra caralho Ah Eu não sei se eu devia ter dado justiça Porque ela pode morrer Morreu não é forte Porque a perna do cara é boa Perninha Eu vou mais Bom Olha lá A líder de res Me ajudando mais do que a líder de def É meio que o herébrio O que ele vai fazer com o Laika Tá ligado Não faz diferença Tadinha aqui Agora ele vai curar full Ou não vai curar full E agora a gente não tem aquele glancing Chato Essa chassum costuma dar na gente Vai pra cabeça dela Não tá acertando o glancing Né D.D.Ress Meu querido Outra vantagem de no Avares D.D.Ress Pode salvar as vezes Isso é um bom ataque Contra esse time Com o mob de venda Eu perco outro ataque também O ataque da Que é o ataque da Que chama Da Etna Mas o ataque da Etna e da Seara Se pode fazer com a Megan também Com o outro bichinho que eu tenho também Eu já mostrei na real Num vídeo né Do Do Oro de água Bom a Etna fica até melhor ainda né Porque a Etna dá um death break em ela E depois ele vem comendo o Mino Tá Eu vou fazer isso daqui Porque ela não vai dar A imunidade agora Eu sei porque Porque ela vai dar cura agora Quer ver? Viu? Agora a questão é se essa JN vai procurar ou não Procura Beleza Como ela não procura Eu já sei que o Thel mata ela Não é problema Eu tô gastando a cura aqui de qualquer maneira Não dá porra de nele Pra poder acertar o stun E pijane Não tem mais preocupação com debuffs É só esse panda maluco Contra todo mundo Não é problema mais Mas esse panda Easy peasy Ele é muito squeeze Agora falta só nossa harmoniazinha Vou curar Mas eu devia ter dado imunidade Pro O Bárbara não ficar tomando esse tempo Dando um sleep Oh Não Opa não Vai, vai, vai Isso O dotizado já morre no dotizado Aí falou Bom Nós conseguimos recuperar muita casa aqui Em questão de minuto, né, velho Muita gente tacando de um ver só Porque a gente não consegue atacar Tá Eu não tenho mais ataque pra aquilo lá, não Opa Tem mais uma aqui Os caras tão putos, irmão Já tem duas pessoas atacando já Caralho Pararam Posso atacar isso aqui por uma casa? Me permite? Funciona aqui Funciona aqui Tá O problema é É divino que começou a atacar aqui Agora eles não querem que a gente ataque o Dilelis Só que ele que atacou o Divino Porque o Divino tá ganhando 26 por minuto Mas aparentemente O de fogo vai atacar isso daqui Pra cortar mais negócio deles Fudeu, fudeu, boys Eu não vou ter como fazer meu último ataque Reza pra esse cara perder Por que que ele tá atacando? Nossa, e meu ataque aqui ia ser perfeito, velho Aí eu me enrolhei Eu vou ter que segurar meu último ataque pra não trollar a Guild Porque meio que se eu atacar esse cara aqui, ó Não faz muito sentido, tá ligado? Eles estão atacando ali, mas é burrice deles Entende? O certo era a gente focar só no negocinho de vento Nesse time amarelo aqui, ó Pra poder tirar eles da vantagem que eles estão, tá ligado? Essa Imperial 15 Se a gente conseguir fechar mais essas 3 casas deles E esses caras fecharem aqui, ó Aqui neles, eles vão perder 3 casas aqui Na verdade, eles não perderam uma, né? Eles estão com 16 e uma perdida Eles iam perder Um total de 3 ali mesmo Eu perder 3 ali Ao invés de uma, ele ia ficar 3 Se a gente pegar mais 3 Eles só iam ficar ali com 9 casas Eles iam ganhar bem Iam ganhar 9 por minuto E aí, tanto a gente quanto O outro time vermelho Iam conseguir farmar Mesmo que a gente perca A gente vai conseguir farmar É o que é mais importante também Essa aqui a gente vai ter que ficar Sem atacar, né, gente? Porque eu vou ter que esperar Pra atacar o próximo turno ali, tá? Desculpa por isso, mas Acontece isso Tem hora que é foda Na hora que você vai atacar a Sige Você tem que esperar uns tempos, né? Bom, pelo menos a gente consegue Recuperar essas casas aqui Apesar de dar 2-12 aqui Mas depois nós fazemos Um ataquezinho Às 5 estrelas Porque os nossos mob 4 estrelas Já estão meio escassos É Mas já fiz o teu bigate Agora Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Tchau